E aí eu só saio quando prometeram atormentar mais a Olívia. Vitório! É melhor ir pra casa. Pra casa é que esse crápula volte pra casa? Chame meu pai de crápula! Cadê que tu pediu meu irmão pro forno? Ei, Vitório! Vem aqui pra ajudar o safado dos seus maridos. Claro que não! Vem pra impedir que briguem! Chega! Eu não quero mais um pio! Aqui é meu lugar de trabalho! Eu não estou disposto a brigar! Vitório, não vá sujar suas mãos com esse homem. O quê? Está contra mim, Dalila? Eu não esperava isso de você. Como assim? Por que eu não esperava isso dela? É, papai. Por quê? A Dalila é funcionária. Ele, como chefe, não pensava que ela ia se intrometer. Sabe, Olívia, você fez bem em não aceitar esse homem de volta. Ele não vale nada! Mas o que é que você tem com isso? Posso saber? É, Dalila. O que você tem a ver com isso? Eu sei que ele abandonou o lar. Estão todos exaltados. Melhor conversarem em outra hora. Não, não há o que falar. Eu já consultei o meu advogado. Eu sou marido e tenho os meus direitos. E eu quero refazer minha vida com você, Olívia. Aproxime de mim. É. Não se aproxime dela. Ela é minha esposa. Não é isso. Ela é minha namorada. Namorada não! Você não pode namorar minha mulher. Você é que pode casar com minha namorada. Não põe, Olívia! Não põe, Olívia! Vem cá! Não põe, Olívia! Vai! 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 Parem! Vamos! Vira a loja! Vira! Vira! Mas que confusão é essa? Quase destruíram a loja. Raul, que tipo de gerente é você? Eu fui agredido, Rafael. Deveria ter se controlado. Por favor, tire os custos, o prejuízo do meu salário. Eu faço questão. Então eu passo por aqui pra ver como estão os negócios e encontro essa confusão? Eu posso saber pelo menos o motivo da briga? O Raul quer voltar pra casa. E eu não o aceitei de volta. Mas não queria tanto refazer o casamento, Olívia? Ah! Agora eu já não quero mais. Mamãe está namorando o cozinheiro. Seu! Quieto, Carlito! O cozinheiro. Eu posso explicar. Não é, assim, um namoro, não. Como não é namoro? Não, não é um namoro, não. O Vitório corre atrás de mim. Talvez eu tenha lhe dado a entender, mas ele entendeu mal. Rafael, eu sou uma dama. Acha que eu namoraria um cozinheiro? Ora, é mesmo uma vespa. Tem ferrão no lugar do coração. Eu venho aqui, brigo por você. E você ainda tem vergonha de mim? Fique com ela, Raul. Vocês se merecem. Vitório. Vitório. Você que se fala, mamãe. Larga a mão do cozinheiro. Não se intrometa, Carlito. Rafael. Desculpe aí a confusão. Vamos, meninos, vamos. Vamos pra casa. Eu preciso... Precisamos nos aprontar pra ir pro restaurante mais tarde.